Jardel Filho foi um dos nomes mais relevantes da TV dos anos 60 e 70, se tornando um galã. Infelizmente, ele se foi de forma inesperada quando estava atuando na novela Sol de Verão. Neste vídeo, você vai conhecer todos os detalhes sobre sua vida, sua carreira e muito mais. Antes disso, eu peço o seu like, o seu gostei aí embaixo, isso é muito importante para o nosso canal. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Jardel Filho nasceu em São Paulo. De família de artistas, o ator começou no teatro. Em 1949, atuou em seu primeiro filme, Dominó Negro. A partir daí, seguiu carreira na arte, atuando em dezenas de filmes e sendo sucesso com várias peças, ganhando muitos prêmios. Na TV, foi um dos pioneiros e começou a ter mais destaque no fim dos anos 60 com a novela Ponte dos Suspiros, como vilão Altieri. Na década de 70, se tornou um dos nomes mais relevantes da Globo. Em Verão Vermelho, atuou ao lado de Maria Cláudia como Carlos. Ainda foi presença em Assim na Terra como no Céu, O Homem que Deve Morrer, O Bofe e O Bem Amado. A segunda vez, quando eu mesmo fui buscar, fui vítima de um assalto. Alguém mandou um bandoleiro me assaltar. Ainda na Globo, atuou em Fogo Sobre Terra. Em 77, na TVS e hoje SBT, fez parte da novela Espantalho. Voltou a Globo já no ano seguinte, na novela Sinal de Alerta. Ao todo, Jardel atuou em 13 novelas. Em Coração Alado, foi Von Strauss. Em Brilhante, foi destaque como Bruno. E em 82, teve papel inesquecível como Heitor, na novela Sol de Verão, em 1982. Ele fazia par romântico com Raquel, interpretado pela atriz Irene Ravache. A Irene já tá de beicinho, porém, daqui a pouco tá... Assim, um bonecando todo. Que cara é essa que você tá, hein? Jardel estava vivendo seu auge na TV com Heitor. Aos 56 anos, no dia 19 de fevereiro de 1983, de forma repentina, Jardel Filho faleceu. Em declaração à Folha de São Paulo na época, sua esposa Cecília disse que Jardel estava em tratamento de uma virose. Mesmo assim, acordou bem disposto, por volta das 9 e meia da manhã, mas decidiu dormir de novo. Ao meio-dia, quando ela voltou ao quarto, o ator já estava morto. A ida repentina de Jardel Filho foi um baque enorme para a Globo. Irene Ravache, à época, deu entrevista falando sobre como foi atuar com o ator. O autor de Sol de Verão, Manuel Carlos, não conseguiu terminar a novela após a morte do amigo, e ainda deixou a Globo rumo à manchete. O diretor de Sol de Verão, o saudoso Jorge Fernando, queria o fim da novela sem nenhum desfecho. Por mim, a novela acabava agora. Será dificílimo entrar no cenário sem Jardel, disse ele em entrevista ao jornal O Globo. Um homem forte, um homem brilhante, um companheirão, né? Um grande romântico, uma pessoa incrível. Eu admirava a seriedade com que ele encarava a arte de representar com toda a loucura que é peculiar do artista. Ele era louco e sério. Vai ser difícil voltar para o cenário agora. Vai ser muito difícil para todos nós. Vai ser duro a gente entrar para gravar. Falar de Jardel como ator, uma personalidade que ele foi, é óbvio, todo mundo sabe, ele morreu no sucesso. Que maravilha. Eu estou perdendo meu amigo. A Globo cogitou tirar a novela do ar sem um fim, mas após uma pesquisa com telespectadores, a emissora decidiu continuar com a novela. A morte de Jardel ocorreu próxima ao capítulo 120. Lauro César Muniz e Gianfrancesco Guarnieri foram encarregados de escrever os últimos capítulos. O destino de Heitor foi uma viagem repentina para a Holanda. O fim da novela foi muito conturbado, com os textos chegando em cima da hora e cenas gravadas pouco antes de serem exibidas. Só o de verão teria 167 capítulos, mas foi encerrada com 137. O capítulo 120 foi marcado por uma grande homenagem a Jardel Filho. Seu falecimento causou comoção nacional, reunindo milhares de fãs em seu funeral. A Globo recorreu a uma reprise compacta de O Casarão até ter tempo de lançar Louco Amor. Pouco antes de morrer, em meio às gravações da novela, Jardel Filho ainda fez um questionamento marcante. Às vezes eu fico pensando, para onde será que vai tudo que uma pessoa sabe quando ela morre? É a cabeça de um homem. Tantos planos, conhecimentos. Para onde vai tudo isso que ele sabia? Jardel Filho foi um dos nomes mais marcantes da TV, cinema e teatro. O ator deixou esposa e duas filhas. A atriz Tânia Isabel, do casamento com Miriam Persia. E a Adriana, do relacionamento com Beth Drummond. E pra você, qual foi o papel mais marcante de Jardel Filho na TV? Você acha que ele teria mais papéis marcantes nos anos seguintes? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7h15 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!